Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça define questão sobre a incidência de correção monetária em aplicações financeiras. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1160, o colegiado decidiu que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porque elas se caracterizam legal e contabilmente como receita bruta, na condição de receitas financeiras componentes do lucro operacional. O relator do Recurso Repetitivo, ministro Mauro Camp Belmarx, observou que é impossível deduzir a inflação do período do investimento da base de cálculo do imposto de renda retido na fonte ou da contribuição social sobre o lucro líquido, porque a inflação corresponde apenas à atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, que é permitida pelo Código Tributário Nacional independentemente de lei, já que não constitui majoração de tributo. O ministro explicou não ser razoável que no caso de reconhecimento das receitas financeiras, tal procedimento não se repita, usufruindo o contribuinte das vantagens de deduzir a correção monetária embutida em despesas financeiras, sem contabilizá-la como receita tributável nas receitas financeiras. Com a fixação da tese, podem voltar a tramitar todos os processos individuais ou coletivos que estavam suspensos à espera do julgamento do repetitivo. O precedente qualificado deverá ser observado pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes.